Mésima aula do Autodesk Inventor. Na última aula nós fizemos um vídeo usando, ou fizemos um eixo, né? Fizemos um eixo através do comando de revolução, comando revolve. Hoje a gente vai fazer o mesmo eixo, porém usando o comando extrusão, extrude. Então vamos lá, abrindo um novo arquivo. Nós vamos começar da mesma forma como nós começamos o outro, trabalhando com o plano X e Y. Eu vou desenhar a base desse eixo, que vai ser ali o 30 milímetros. Então eu vou fazer um círculo de 30 milímetros. Encerro esse primeiro esboço. Venho aqui, faço o extrude dele. Com um comprimento que nós usamos de 15 milímetros para aquele eixo. Então aqui já extrudou a primeira parte. Feito isso, nós vamos aqui fazer um novo esboço. Agora nessa cara aqui do eixo, vamos fazer um outro círculo. Naquele eixo nós usamos um diâmetro de 24. Então, encerro esse esboço. De novo, extrude ou extrusão. Aqui o comprimento que nós usamos lá foi de 25. Então aqui ele já extrudou para 25. Nessa face, nós vamos fazer um novo esboço. Então aqui nós vamos fazer um outro círculo, agora de 16 milímetros. Que foi aquilo que nós usamos naquele eixo. Encerro esse esboço. Tem aqui mais uma extrusão. Essa extrusão aqui foi de comprimento de 40 milímetros. Então aqui o eixo está montado. Agora falta dar aquela última parte que seria o que? Fazer o chanfro nessa face. Fazer um fillet aqui e um fillet aqui. Então como ele já está no 3D, a gente vai aproveitar o chanfro do 3D. Então eu venho aqui em chanfro do 3D. 2 milímetros. Venho aqui e seleciono a aresta. Ele já vai fazer lá o chanfro de 2 milímetros. Aplicar. Então aqui já está montado o primeiro chanfro. Agora eu vou fazer um fillet nessa aresta aqui. Então estou selecionando essa aresta. Ele já faz um fillet de 2. E outro fillet aqui de 2 milímetros também. Então aplicar. E aí nós temos o mesmo eixo, só que feito através do quê? Feito através do comando extrude. Comando de extrusão. Então se você for analisar a aresta aqui, todos os esboços estão montados. O primeiro esboço que é o de 30. O segundo esboço que é o de 24. O terceiro esboço que é o de 16. Feito um chanfro de 2 milímetros, um arredondamento de 2 milímetros e um outro arredondamento de 2 milímetros. Então você pode acompanhar toda a construção pela árvore. E aí você pode fazer a modificação também toda pela árvore. E aqui a gente não precisou usar um eixo de simetria e nem desenhar o perfil. Tem casos que é mais fácil você fazer com extrude. E tem casos que é mais fácil você fazer através do comando de revolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Obrigado. Obrigado.